Recado do telespectador DDD3399111443 Enxutelão, boa tarde Nico, sou a Cida de Bom Jardim, Ipatinga Estou aqui ligadinho no seu programa, você é nota mil Maria Aparecida, beijo pra vocês, viva o Bom Jardim, Ipatinga Boa tarde Nico, meu nome é Toninho Miranda Manda um beijo pro meu neto, Heitor, no Jardim do Trevo Alô Toninho, alô Heitor, tamo junto Heitor Próxima Boa tarde Nico e boa tarde Equipe Maravilhosa Segundou Ela ri né É Nico, me manda um abraço Hoje é meu dia, meu aniversário, 33 anos Olha, Gilca, Ipatinga, Betânia, abraço Amo o seu programa Parabéns Gilca, 33 aninhos de vida Ih, tem muito pra se viver ainda né É, se Deus quiser Próxima Oi Nico, boa tarde, moro em Novo Cruzeiro e assisto o BG todos os dias Parabéns pelo programa, aqui a Rosa Rosa de Novo Cruzeiro Um beijo pra você Rosa e pra todos aí Novo Cruzeiro Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Valadares tá pegando fogo, tá muito quente Rapaz, mas tá quente hein Tá quente Sou Heloísa Siqueira do bairro Santa Rita Manda um abraço pra família Siqueira Família Siqueira no Santa Rita Vou mandar um balança pra eles aí Balança família Siqueira no Santa Rita Xiii, mas tá quente essa cidade hein Heloísa, próxima Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Seu programa é nota mil Uma boa tarde pra sua produção Estou coladinho no BG todos os dias Sou sua fã Nico É a Larissa de GV do bairro Penha Larissa, obrigado pelo carinho Beijo pra você aí Em todos o bairro Penha Próxima Boa tarde Nico Que Deus abençoe sempre a sua vida e da sua produção Amém Michele? Amém Que Deus te abençoe também Onde quer que você esteja Próxima Oi Nico, boa tarde Manda um abraço pros meus filhos Amanda e Felipe Do bairro Vila Rica Você anota mil Vila Rica é vizinho nosso aqui Tamo junto É a última né diretor Ele disse É, depois tem mais Se der tempo